Essas são as notas que vou aprender Sente relação, ouça coração Deixa o dó e o ré, deixa o mi e o vá Tem o sol e o lã, tem o si e o dó Essas são as notas que eu já sei cantar Vou cantar agora, só quis separar Dó, ré, mi, vá, sol, lá, si, dó 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 Dó, ré, mi, vá, sol, lá, si, dó